Pessoal, eu entrei num estabelecimento onde precisava tirar o sapato e tinha que colocar o chinelo, aquele suripa, para entrar no estabelecimento, onde todos estavam entrando com o chinelo do local e deixar os seus sapatos na sapadeira. No meu caso, quando eu ando com um par de muletas, se eu tirar os sapatos e colocar os chinelos, escorrego, posso escorregar e cair, tropeçar, então é perigoso. Então, no meu caso, não era o caso de eu tirar o sapato e vestir um chinelo do local e andar com o chinelo lá dentro, aí era fácil escapar do meu pé e eu caí, né? Então, eu expliquei isso para o responsável do local, aí o responsável do local deixou eu entrar com o meu próprio sapato, né? E aí eles pediam para me sentar na cadeira, né? Aí lógico que todo mundo não usa o sapato lá dentro, aí era só eu. Você acredita, cara? Eles pegaram, o rapaz pegou um pano com álcool, ele pegou meu sapato, calçado no meu pene, aí ele limpou a sola do sapato, apesar que a sola do sapato meu não suja, porque eu só ando dentro do carro dentro do estabelecimento onde eu vou, né? Então, ele não estava sujo, ele só estava como uma poeira, né? Aquelas pisadas assim, mas nada, estava limpo. Aí ele olhou, nossa, o sapato está limpo, né? Mas ele pegou um tixo, né? Um pano, um lenço de pano úmido, colocou, ele limpou álcool, né? E limpou o meu sapato, pegando a mão assim. Achei muito bonito, né? A cena que ele fez, pegando, limpando o meu sapato, como se fosse um rei, cara. É um rapaz, é um rapaz, né? Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Falando a forma que o rapaz limpou o meu sapato, foi tão respeitosa, né? Com a minha pessoa, que parecia ser um rei. Ele está limpando o pé de um rei, limpando o pé de um príncipe, por exemplo, né? Que nem não teve aquela cena lá, que não sei falar em bíblia com vocês, mas não é o caso, mas quem que limpou o pé do Jesus, né? Jesus Cristo, ó, o Jesus Cristo limpou, quer dizer, o Jesus Cristo limpou o pé do, eu não sei quem eu não consigo falar, mas é nessa linguagem bíblica, mas o Jesus Cristo limpou o pé da outra pessoa. Aí eu lembrei dessa cena, Jesus Cristo limpando o pé da outra pessoa, aí veio a tona do rapaz limpando o meu sapato ali, na frente de todo mundo, na frente daquela multidão de gente, ele limpando o meu sapato. Eu achei legal essa, bonito, né? Essa respeitosa a forma do rapaz, do japonês, né? Ter feito isso comigo. Esse episódio já aconteceu, né? Fora esse episódio já aconteceu outros lá atrás também, inclusive o japonês fez da mesma forma. Ele limpou o meu sapato comigo em pé, pra mim adentrar em tal lugar, no lugar onde eu fui. E foi esses poucos episódios, mas esses episódios marcam, né? Porque não é uma cena comum, né? Jamais no Brasil, né? Outro país, sei lá, você vai ouvir alguém do local limpando o sapato da pessoa que tá chegando. Então, eu achei muito respeitoso, achei muito ousou, é muito, sei lá, é de tirar o chapéu, o ato dos japoneses, né? A forma que o Japão, os japoneses lidam com a situação, respeito. Tem pessoas que elas mergulham mesmo num formato bem, assim, explícito, Talvez, é pra transmitir que ele respeita você de uma forma tão profunda que chega a comover, né? E quem não liga pra isso não perceberia a tal profundidade de respeito dessa pessoa que está fazendo com você. Mas eu sou essa pessoa que gosta de observar, absorver, né, esses detalhes. Eu acho muito, eu dou muito valor nesses detalhes. Então, eu gosto também de reconhecer quem respeita, né, os outros. A mim, por exemplo, né? Eu não sei se é só a mim, mas quando eu vejo alguém respeitando o outro de uma forma tão profunda, Eu gosto de colocar a tona, né, gosto de sempre transmitir pras pessoas tão carinhoso, tão respeitoso que aquela pessoa fez com a outra pessoa. Não é só porque foi o meu caso, né, mas como eu estou fazendo vídeos com conteúdo no sentido de o que passa comigo diariamente, né, a rotina, né? Então, eu gosto de transmitir os fatos, os episódios que marcam eu, né? Então, por isso que eu faço, coloco meus vídeos. Espero que tenham apreciado esse conteúdo. Se alguém, lógico, muitos não tem a deficiência, por exemplo, igual eu ou algum deficiente, né? Então, pode ser que, por não haver essa deficiência, não vai ter, não vai presenciar uma cena igual essa, né? Então, por eu me encontrar numa situação de ter recebido um ato tão profundo de respeito, Então, na minha oportunidade de fazer os vídeos, então, tá eu aqui transmitindo através dos vídeos Essa cena de respeito que eu recebi. Muito obrigado, Japão. Muito obrigado aos japoneses. Amo esse país. É a terra dos meus avós, avós maternos, vovô e vovó de Okinau. Agradeço muito por ter essa oportunidade de estar aqui no Japão. É extremamente gratificante poder estar aqui no Japão e poder estar aprendendo cada dia a dia com esses japoneses. E eu tenho só agradecer a esse país que me abriu as portas e eu só tenho que agradecer ao Japão por tudo, né? Por tudo, por tudo, por tudo. Porque a gente está aqui, vivendo, morando, residindo aqui. E eu estou aprendendo cada dia mais com esses japoneses. Muito obrigado, Japão. Muito obrigado aos japoneses. Espero que tenham gostado aí do conteúdo que te. Um bom dia para vocês. Se cuidem do seu trabalho. O meu carro ficou pronto, já que o mundo está bem. Desde ontem, antes. Antes de ontem, né? Desde ontem de ontem. E aí o carro ficou pronto. E aí o carro ficou pronto.